Um dos maiores campeões do automobilismo brasileiro, Ingo Hoffman, é o novo piloto de experiências da BMW do Brasil. Confira. A BMW do Brasil comemora o retorno do lendário piloto de corrida Ingo Hoffman, que chega para contribuir com sua experiência tanto nas pistas quanto em treinamentos avançados de direção. Ele será um dos principais responsáveis por dividir dicas de como explorar o puro prazer de dirigir um carro esportivo, utilizando ao máximo as tecnologias e conduzindo de forma segura e responsável. A parceria com Ingo Hoffman vai focar na experiência dos clientes com o BMW M no Brasil em 2021, por meio de lançamentos em pista, apresentações de produtos de forma digital e visita aos eventos dos concessionários ao redor do país. A BMW lembra que Ingo Hoffman conhece a empresa como poucos. Ele faz parte da história da marca no Brasil. Por anos, Ingo Hoffman foi o piloto oficial da BMW do Brasil, concorrendo em importantes campeonatos, como o europeu de Fórmula 2 em 1978. Entre os anos de 1998 e 2013, foi instrutor-chefe responsável pela implementação do BMW Drive Training, o primeiro curso de direção segura criado no país por uma montadora de automóveis. Ele ajudou a implantar o BMW Drive Training na Argentina e viajou por toda a América Latina para divulgar os lançamentos, eventos de pista e campeonatos. A trajetória do piloto conta ainda com a passagem representativa na Stock Car, com 12 títulos conquistados e nas temporadas de 1976 e 1977 da Fórmula 1. Em todos os eventos presenciais, a BMW do Brasil orienta que clientes, colaboradores e rede de concessionários respeitem as normas de segurança e de higiene para a proteção contra a Covid-19. Legenda por Sônia Ruberti